Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Ora Include, na nossa base de todas as conquistas e o sistema continua, não pode parar. Deixa eu ver Então a gente só precisa de uma garrafa, duas garrafas, na verdade é assim, 200kg, 100kg em baixo e 100kg em cima É o que a gente precisa no momento, então vou ativar aqui, não precisa porque eu não tenho nenhum para puxar Então aí já está engarrafado, vamos só pôr prioridade 10 aqui Ah não, peraí Nossa, já ia fazendo besteira, cancela Tem que fazer a parede de fundo aqui, mas não vou perder meu viscogel Pra chamar, fica Já ia fazendo uma baita de uma besteira Prioridade 9 aqui Tá, ele ia pingar aqui e o vácuo ia levar embora Deixa eu ver E aí vamos repetir do outro lado aqui Chegou o foguete, só deu para ouvir o barulho Aí ó Chegou O material já começa a sair Eles vão, recarregam E ele vai buscar mais fuleira Eu vou querer muito fuleira Eu vou querer muito Super resfriante Aí, agora sim Já o visco Prioridade 10 Vamos copiar Não adianta copiar porque não dá para espelhar a cópia Então Aqui Aqui Garrafa aqui Porta aqui Porta aqui Vou botar esses duplicantes para trabalhar Tem que ficar de olho Porque assim que completar o segundo bloco Eu já tiro Ó Um Dois Pronto Só isso que precisa Aí eles já deixam a garrafinha aqui para o próximo Fecha aqui Duas paredes de fundo Ok O aço está sendo produzido Tem duas toneladas Deixa eu ver aqui agora O que eu vou aprontar Ó Aqui eu preciso de uma paredinha de fundo Que eu tenho que jogar a primeira garrafinha de Ó O foguete indo embora Já foi Acabou de sair Então aqui fecha Aqui fecha Aqui Aqui E aqui Vamos colocar aqui em cima Uma garrafinha Só que vai cair Vai cair o material lá embaixo Mas não tem problema A gente só tira tudo aqui de uma vez Quando finalizar tudo A gente Descarrega o sistema Aqui vai uma garrafinha de Aqui vai cair o gel visco Viralidade 10 Mesmo esquema Subiu o segundo bloco Pode parar já Já é o suficiente Tá? Quando eu construir o bloco aqui em cima O gel visco vai grudar aqui Vai grudar no bloco Ok, vamos pôr a garrafinha aqui de Super resfriante Isso aqui é o nosso retorno do O retorno do oxigênio líquido E deixa os foguetes lançando lá Até começar a produção Deixa os foguetes buscar O material lá Quem tá vindo? Não tá vindo ninguém Porque não tem mais, né? Deixa eu desabilitar aqui Depois quando tiver eu mando trazer Não vou arriscar não Deixar aí Depois eu esqueço Opa! Super resfriador 200 quilos Ok Aqui é só isso Deixa eu ver Preciso isolar só aqui agora, né? Essa parte aqui de dentro Tirar um fio Não posso esquecer do fio Preciso de uma automação Pra controlar essa bomba? Acredito que não Talvez eu possa isolar isso aqui De alguma forma Não sei Eu vou deixar puxado pro lado de fora A automação Porque nunca se sabe, né? Deixa a automação aqui Com o temporizador Não tem problema Não vai matar ninguém Depois a gente vê o que faz Cabo de ferro Vai vir de baixo De algum lugar aqui de baixo Vai vir essa eletricidade Tá, vamos começar fazendo por esse lado aqui Deixa eu ver São dois super resfriadores pra cada lado Marcelo, por que dois? Porque um ele só consegue manter O sistema Pra quatro Pra quatro células Seis células não dá Seis células Um só não dá A gente já sabe Por causa de testes anteriores Então aqui vai ser Um aqui Um espaço no meio E um aqui De aço, tá? Não esqueçam Uma ponte pra cada Fecha aqui Ah, vai ficar legal isso aqui, mano Ok, vamos fazer essa automação Aqui já É um sensorzinho térmico de cano Pode ser de ferro Não tem problema Um aqui E um aqui Já vamos passar os canos Aqui os canos não precisam ser É, o ideal é que seja, né De cerâmica Como é que tá minha produção de cerâmica? Não era pra ter mais? 63 toneladas Eu acho que foi pouco Como é que tá aqui a produção? É aqui O que que tá faltando? Argila? Como assim, mano? Cheio de argila? Escavei tudo aqui, ó Isso aqui é a minha chaminé, né? Tá pronta Depois a gente vai Vai mexer nela Olha o tanto de argila aí, mano Eu nem mexi ainda na fumarola Aqui, de gás natural Talvez na live a gente mexa com ela Tem argila aqui embaixo? Tá inacessível Mano, eu tenho muita argila ainda Por que que tá Tá miguelando aí? Opa Isso aqui fora da gravação Deixa eles escavando Por que 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 eu não tô vendo Muita argila aqui não, né? Ah, tem ali Aqui tem bastante argila Escavando aqui Depois eu venho Depois eu venho aqui Vamos voltar pro que interessa Que é aqui Nossa planta aqui Espera aí Será que acabou Minha rocha ígnea mesmo? Eu gasto rocha ígnea, hein, mano? Aqui não tem miséria, não Fazer assim, ó E aí conforme eles forem Pegando rocha ígnea Eles vão construir Ah, tem bastante ainda Deixa eu botar um bloquinho aqui Um escadinho aqui no meio Três pra cima e quatro pra baixo Aqui tem mais aqui Ih, tem bastante rocha ígnea Depois eu venho pegar Não esquenta a cabeça não Depois eu venho escavar Tá, vamos pros canos agora Só a parte aqui dos resfriadores Então o cano vai entrar Por aqui Vai passar por baixo Vai sair pra cá Vai descer Vai descer de novo E sair por aqui E vem pra cá Aqui a saída Aqui a entrada Vamos lá Como é que vai funcionar Esse sistema aqui Ele vai passar gelado por cima Vai voltar menos gelado por baixo Aqui não tem troca de calor Porque o bloco vai resfriar A ponto de não ter mais troca Porque é tudo no vácuo aqui em volta, né Não vai ter troca Então vamos lá Este cano aqui Ele vai subir Até aqui Certo? Aqui ele já vai virar cano radiador Eu tenho 5 toneladas de alumínio Será que vai dar? Aqui ele vira alumínio Resfria toda essa área Desce Volta resfriando Aqui embaixo Aqui ele retorna Peraí que eu posso passar esse cano Por aqui Aqui ele retorna Passa pela Resfriando a turbina Então aqui é cano radiador Até aqui E aqui ele volta Para o sistema Então temos algumas pontes aqui Uma ponte aqui E uma ponte aqui Isso aqui é para fazer o oxigênio líquido Da esquerda Aqui eles conseguem construir tudo Porque eu deixei o espacinho aqui no meio Então está tudo ok Produção de aço Continua Porque a gente vai precisar de muito aço ainda Cada resfriador Uma bagatela aí Acho que dá para tirar um pouquinho Desse Isso aqui Dá para tirar mais ainda Uma reservinha de aço aí a mais Ficando radiador de alumínio Muito bom Eu deixei o alumínio guardado Para isso mesmo Desconstrói isso aqui Fecha aqui Fecha aqui de volta Está ficando bom isso aqui E aqui a gente repete o sistema Dá para virar a turbina? Tem um mod, né? Só para virar Poderia fazer ela ao contrário Essa aqui, né? Que aí eu inverto os dois Resfriador Um aqui E um aqui Um sensor aqui Outro sensor aqui E agora é só espelhar Automação para os dois Isso aqui é um sistema Que gasta muita energia Para iniciar Gasta muita energia Para iniciar esse sistema Mas depois que ele inicia Ele não gasta tanto Para manter As coisas geladas Tchau, né? Deixa eu ver. Vou colocar o bisco aqui já. O lado esquerdo está pronto, esse aqui vai ser o sistema do lado esquerdo. Na verdade, sabe o que eu deveria fazer com essa turbina aqui? Eu deveria descer esse cano mais uma vez, esse cano aqui eu deveria fazer isso aqui com ele. E ao invés de me matar aqui colocando gás aqui dentro, opa, aqui já deu, já deu. Pronto. O que eu faço? Eu só ponho uma faixa aqui de parede de fundo, só para manter o líquido aqui embaixo. Assim, e aí ela vai ficar gelada e eu não preciso me preocupar com... Dá até para abrir aqui já e isolar aqui. E aqui eu ponho uma garrafinha aqui de super resfriante aqui dentro. Acho que assim é mais inteligente do que passar aqui por dentro e ter que jogar um gás aqui para manter resfriado. Não, é mais fácil deixar um líquido aqui embaixo, de preferência super resfriante, né? que ele não vai congelar. Porque aqui vai pegar o retorno, tá? Lembrando que a turbina ela resfria com o retorno do oxigênio, tá? Não me ponham o sistema para primeiro resfriar a turbina e depois o oxigênio, tá? Não façam isso! Vamos fazer alguma coisa desse lado aqui. Tá ficando bom isso aqui, hein, mano? Vamos para os canos. Ó, eu tenho 31 toneladas já de rocha ígnea de novo. Vamos lá, entrada dos canos, mesmo esquema. Entra aqui, faz uma curvinha, aqui vira ponte, sobe, desce, faz o retorno, vira ponte, retorna para cá, entra por aqui, sobe aqui, daqui vira cano radiador. Mentira! Aqui vira cano radiador, passa por aqui, aqui não precisa de ponte desse lado, retorna para cá, e aqui volta a ser cano radiático. Entra aqui, aqui volta a ser cano radiador, até aqui, né? Isso, cano radiático de novo, e volta para o sistema por aqui, não por aqui. Faltou ponte. Rapaz, na hora que ligar isso aqui, mas vai ser um impacto energético, ainda bem que eu tenho muita energia. Ponte de subida. Acho que é isso, né? Acho que é isso, né? Vamos lá para as paredes de fundo. Tem algum problema eles soltarem dióxido de carbono aqui? Não, porque ele vai ficar embaixo, tá? O dióxido de carbono vai ficar embaixo. Então não vai atrapalhar deletar o calor aí. Deixa eu ver... O que falta aqui, mano? Vamos pôr já as paredes de fundo. Eu gosto de deixar por último. O que que eu vou fazer, na verdade? Eu vou fazer ao contrário aqui, para não ficar o dióxido de carbono mesmo. Eu vou deixar eles construírem primeiro em cima. Que eles vão ter que voar ali, para construir a parte superior. E aí depois eu faço só a parte de baixo. Depois eu faço a parte de baixo, que aí eles andam aqui para construir aqui dentro. E a saída dessa turbina aqui eu coloco um cabo de alta potência na minha linha principal. Onde vão ficar provavelmente... Transformadores... Vamos lá, deixa eu ver. Transformadores... 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 Aqui... E aqui... E aí são mais duas linhas. Acho que isso aqui é suficiente. Não, não é o suficiente porque eu ainda preciso levar lá para cima. Então eu mais uma linha aqui, mais uma linha aqui... Lá em cima vai mais um só. E tem que sobrar energia ainda pras bombas Então Acho que é mais uma linha só Uma, duas, três, quatro linhas São mais três Só que eu tô fazendo de Minério de ferro, né É arriscado? É arriscado, mano Fazer de minério de ferro Tá, a saída da turbina, né Importante Jogar no meio dos dois Assim Ficou extremamente simétrico Ponte aqui Ponte aqui Aqui vai uma garrafinha de super resfriante Para manter essa turbina fria Uma de cada lado Não precisa de muito, tá Meu, é uma grama aqui seria o suficiente Tá Uma grama daria conta Porque, meu A transferência de frio aqui vai ser Vai ser animal, tá Vai ser gigantesca Ó, tá vendo? Ficou no vácuo aqui, ó Agora eu completo As paredes de fundo aqui Esperar ficar no vácuo aqui também Ó lá, tá vendo? Eles não voam lá dentro, ó Quando tiver no vácuo aqui dentro Eu finalizo Ele vai e voa aqui dentro Só porque eu falo Ah lá, voou Filha da mãe Só porque eu falei Tinha certeza que ele ia voar Aqui pode ser rocha máfica O chão Se eu colar esses transformadores Um do lado do outro Eu vou diminuir isso aqui Um, dois, três blocos Né? Um, dois, três blocos Vai ficar rente com isso aqui, ó Então eu vou fazer isso Desconstrói esses dois Cancela isso E aí eu divido as linhas Dois Três linhas, ó Ficou retinho, ó Com o tamanho do layout Estes dois Vão fornecer energia Mano, eu poderia Sabe fazer o quê? Eu poderia pegar Esses dois central E dar energia Só pras Pras células Aqui não gasta 2K Né? Mal gasta 1,5 aqui, ó Essa parte central Então acho que eu vou fazer isso Eu vou dar a energia Pra cá, ó Isso aqui vai alimentar Isso aqui E aí o que que eu faço Essa bomba aqui Eu ligo ela direto Com esse aqui, ó Melhor Vamos lá E aí eu tenho mais dois Não, não posso passar Isso fica assim, né Marcelo? Vai ser burro Esses dois ligam aqui Estes dois Liga aqui Uma ponte aqui E uma ponte Aqui Vamos dar esse fio de lugar Vamos dar aí pra cá Epa, peraí Calma aí, calma aí Esses duplicantes Estão querendo fazer caquinha Não era pra ter Filha da mãe É pior que Filha da mãe Ele tem a porcaria Do espaço Exatamente pra passar aqui, né? Duplicante Maldito Constrói essa bagaça aí, mano Tem que ficar de olho Pra ver se eles não vão Passar aqui com o traje Ó, tá vendo? Já começou Já a bagunça Se eu colocar a prioridade Dez aqui Eles fecham o chão Primeiro Mas tinha que ter O buraco certinho, né? Mano, isso aqui Tá ficando Muito bom Ah Cabeçudo Cabeçudos, né? Ah, ele vai fechar aqui Beleza Eles não tem mais como Não Meu Deus do céu, mano Será que dá tempo De eu mexer esse aqui Sem ele construir? Mas eles têm o dom, né, mano? Os duplicantes Eles têm o dom, mano De fazer o negócio Errado Tinha que ter uma passagezinha Ali, mano Aí, termina Termina Aí, caramba Vai, mano Voa daí Pronto Resolvido Ah, droga Ah, droga Esqueci Quanto caiu aqui? 42 kg Acho que foi uma garrafa só Né, 4 8 12 16 Não Chegaram a pingar Mais de uma garrafa aqui Pronto Tá isolado Agora aqui Do outro lado O mesmo esquema Um belo layout Ah, cobre não Não, não, não Só pra zoar o cara Que vai Que vai copiar A blueprint, né? Olha como é difícil Pôr a ponte aqui Olha esse Acho que isso aqui Ficou de cobre Só pra zoar o cara E as outras Tudo de cobre Desconstruir Desconstruir Droga Ficou um pouquinho De dióxido de carbono Mas não vai me atrapalhar Pode ficar tranquilo Que esse dióxido de carbono Não vai atrapalhar Pra tirar esse dióxido de carbono Dali Eu posso desconstruir Essa Parede aqui Deixo uma Sem construir E aí Ele fica no vácuo E aí depois Eu só venho E construo a última E ainda Eu tenho espaço Ainda pra jogar Umas garrafinhas D'água Sem precisar trazer o cano Certo Aqui vai manter A turbina Na temperatura Perfeito E os foguetes Continuam indo e voltando Aí ó Esse aqui não foi não Porque esse aqui é de pesquisa Mostrar o mapa Aqui já pesquisei Vamos pesquisar aqui Vamos pesquisar aqui agora Falar nisso Como é que estão as pesquisas Falta só Um pouco menos de 300 pontos Mapa estelar O que falta aqui Aqui em cima já foi tudo Esse aqui é o quinto Quinto quadrante Né O O O planeta quebrado Lá Ele sempre está aqui Nesse quinto Provavelmente é um easter egg Provavelmente eles vão Colocar alguma coisa Nesse planeta quebrado Aí Alguma pesquisa Alguma coisa vai ser colocada ali Isso aqui é de cobre Não pode ser Não pode ser mano Acabei de trocar Pra Pra ferro Tá de sacanagem comigo Olha como é difícil Colocar a ponte Eita Pra nós aí Deu certo? Acho que deu E da onde vai vir Essa eletricidade Do cabo potente Que já está aqui E aí Eu posso mandar Essa energia De volta Pro sistema Aqui Sem problema Daqui E aqui Dos dois lados Pronto Não tenho perda Porque nunca que a bateria vai esvaziar Porque o meu gasto energético É gigantesco Na base O meu cabo atual Ele está com consumo Potencial De 31 Kilowatts Eu estou consumindo atualmente 15 Quando eu ligar Esse sistema aqui Vai pra Sei lá O potencial vai passar De 50 Mas o meu consumo Vai ficar na média De uns 35 Eu acho O que se fosse O cabo antigo Não daria certo Vamos começar A fechar As paredes De fundo Aqui Pra eu já começar A fazer Essas portas De baixo Pra cima Tá preso aí Meu filho Tá sambando Acordou Fazer um sisteminha Aqui Pra Não 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 era pra abrir Aqui Mano Deixa eu trocar Aqui Pra rocha máfica Que aí Eu acho Que eles conseguem Construir De lá Pra cá Será que passou Alguém com o traje Pra lá Não vi Mano E este bloco Aqui sai Construir Construir Ah Eu pensei que ele tinha passado Espero que ninguém tenha passado Mas acho que não Tem muita coisa pra ser feita Aqui Eu poderia ter colocado Isso aqui Um pouco mais pra cima Eu não precisava ter dado Esse espaço Todo aqui Não Sabe o que eu posso fazer? Utilizar o sistema Pra resfriar Aqui embaixo Aqui Os transformadores Eles vão quebrar Então ao invés De eu Mandar esse cano Pra cá Eu vou descontruir Esse cano aqui Só tô aumentando O tamanho do sistema Quero ver Ter Super resfriante Pra isso tudo Ainda falta a parte Do hidrogênio Ainda bem que eu tô Mandando viagens Ali sem parar Mas aqui é pouquíssima coisa Mano Que usa Aqui Aqui é só Isso aqui Aqui é só isso E aí a gente passa aqui Os canos Radiadores Só aqui É muito frio É muito frio E aí a gente pode isolar Completamente Aqui embaixo Beleza Finalizar esse episódio Por aqui A gente Tem alguém preso Aí Sabia O que eu tenho que fazer Com ele Ainda bem que é menos mal Que ele já tá aqui Ele tem que vir pra cá Por que ele não chega aqui Qual o problema Ele não consegue passar Pelo ponto de checagem Então tem que desequipar O traje dele Desequipo o traje Não Tirei a vestimenta Peraí Por que ele não pode voltar Acho que pode Acho que só ele passou A gente faz passar Do outro Porque todas as estações Estão pra checagem De traje E aí Se não tiver de traje Ele pode voltar Mas se tiver com outro tipo De traje Ele não volta Ok O monstro Tá ganhando vida A gente se vê No próximo episódio Provavelmente na live Finalizar isso aqui Durante a live Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.